Música Carro Mendes, agora aqui no Vila Nova, porque eu estou no Quintino Automóveis, quero uma grande oferta, vem conferir o estoque que está no pátio aqui do Quintino Automóveis, aqui tem a maior variedade e a melhor negociação, olha só a primeira oferta, eu tenho para você, aqui no Quintino Automóveis, este gênero lá é Prisma 1.4, é um LT completo, o área é 2012 por 24.900, apenas 24.900, agora olha só este Honda Civic LXS, este aqui é meu automático Banco Zencouro, o área é 2007 por 32.900, apenas 32.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, entre em contato pelo WhatsApp agora, pois neste momento, a equipe de vendas do Quintino Automóveis está esperando o seu contato, mais uma super oferta, Fiat e Palio Actrativ, este é 1.0 em 2016 por 36.800, apenas 36.800, apenas 36.800, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, esta EcoSport XLS completa, é uma 2007, câmbio automático Banco Zencouro, por 25.900, apenas 25.900, então está procurando uma grande oferta, quer trocar de carro? Vem para cá, vem para o Vila Nova, porque no Vila Nova tem Quintino Automóveis, com ofertas incríveis, esperando por você!